Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo sobre nós que alegria mais um dia em torno da Palavra de Deus para nos desafiarmos a mudarmos de vida. Seja muito bem-vindo. E se inscreva se você não está conosco ainda, deixa o like no final, não esqueça disso. Comente também para ajudar o canal a crescer e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Seja membro do canal para você ter acesso a um conteúdo exclusivo para você. Curso Fé Católico, aqui no canal, para você conhecer e amar a fé. Nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 12, versículo do 4 ao 8, que diz assim. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que entregaria Jesus, falou assim. Por que esse perfume não foi vendido por trezentos denários para se dar aos pobres? Falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse. Deus, deixai-a que ela o guarde em vista do meu sepultamento. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim, no entanto, nem sempre o tereis. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, nós estamos aqui nesse itinerário. João é o evangelista que nos traz para dentro da cena. É como se nós estivéssemos aqui. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência. Jesus estava indo para a festa da Páscoa. Já estavam acontecendo as purificações. E agora ele estava em Betânia, na casa de Lázaro, que ele tinha ressuscitado. Marta tinha preparado um jantar. E Maria entrou no meio da cena e derramou um vidro de nardo puro de perfume. Nos pés de Jesus, ensinou com seus cabelos um jingo. E nesta hora, Judas vai dizer. Por que este perfume não foi vendido por trezentos denários? Para dar aos pobres trezentos denários, gente. Era o que valia aquele meio litro de perfume. E era muito dinheiro naquela época. Pois se pegasse e vendesse, dava para alimentar muitos pobres ali. Mas veja que João vai dizer que ele falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Meu irmão, minha irmã. O próprio João vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão não está preocupado com a necessidade de ninguém. Pelo contrário, ele está preocupado em si mesmo. Em tirar as almas de Deus para trazer para ele. E aqui também estão os poderosos deste mundo. Infelizmente, muitas pessoas costumam por sua confiança, sua esperança, nos líderes religiosos, nos líderes políticos, nas lideranças que podem mudar situações. E realmente podem quando é canalizada para o bem, para o mais necessitado. Mas quando isso não é feito, o que é que acontece? Corrupção, destruição do pobre. É isso que acontece. Então veja que a palavra de Deus é atualizada. Essa palavra que foi escrita há tantos anos atrás, e ela pode ser aplicada nos dias de hoje, por essa visão, por essa ótica. Ele falava isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E aqui ele vai continuar. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Olha a atitude de Judas. Judas que foi um dos escolhidos de Jesus. Quantas vezes nós somos traídos por aqueles que são tão próximos do nosso. Quantas vezes a gente confia nas pessoas e as pessoas nos decepcionam. Então João aqui vai identificar Judas, que era um dos discípulos, mas que já praticava o mal. E assim tem muita gente na igreja, no grupo de oração, nas pastorais, no trabalho, que tem uma duplicidade de vida. Na família que vive de enganação, que vive de enganar. Na presença das pessoas é uma coisa, mas quando sai por trás é outra. Veja como essa palavra é atual para os dias de hoje. Jesus, porém, disse, deixai-a que ela o guarde em vista do meu sepultamento. Aqui fica subentendido que Maria não derramou completamente aquele vidro de perfume, de nardo puro, mas ela guardou um pouco em vista do sepultamento de Jesus. E Jesus vai concluir dizendo, os pobres sempre os tendes convosco, a mim, no entanto, nem sempre o tereis. E aqui a gente vê também, vamos atualizar essa palavra para os dias de hoje. Quantas promessas para o pobre? Quantas lutas de classe? Mas a palavra é muito clara, gente. Pobre sempre teremos no meio da sociedade, mas a Deus nem sempre se tem. Quantas pessoas que são ricas, mas são pobres de Deus. O que é ser pobre? O que é ser rico de verdade? Ser pobre é aquela pessoa que pode ter tudo, mas não tem Deus. Essa pessoa é triste, essa pessoa é infeliz, e a pessoa pode não ter nada neste mundo, mas ela é feliz porque tem a Deus. E brevemente o testemunho de Francisco de Assis. Um homem que nasceu no berço de ouro, um homem que esbanjava a riqueza, mas quando encontrou-se com o amor de Cristo Jesus, deixou tudo com um bem maior, Cristo Jesus. E ficou conhecido como o pobre mendigo de Assis. São Paulo que humanamente falando, títulos e títulos neste mundo, homem rico deste mundo. Mas no livro de Filipenses, ele vai dizer que tem tudo como esterco, em comparação ao conhecimento de Cristo Jesus. Pobre e infeliz é aquele que não tem a Deus. Feliz é aquele que tem Deus no coração, mesmo que ele não tenha as riquezas deste mundo. O cristianismo contraria aquilo que a sociedade prega. A sociedade prega ter poder e prazer. E nós pregamos quem? Cristo. E Cristo crucificado. Nós pregamos o amor de Cristo. O próprio Jesus vai dizer, de que adianta ter o mundo inteiro, se viermos a perder a vida eterna. Então, aqui está em jogo, aquela pessoa que conhece a Deus de verdade, mas que é feliz, porque tem Deus. Não em função dos prazeres e da riqueza deste mundo, mas pelo bem supremo, que é Cristo Jesus. Façamos a nossa meditação interna. E reze comigo. Senhor Jesus, na tua presença, nós nos colocamos mais uma vez. E aqui, Senhor, e aqui, Senhor, colocar a minha confiança e a minha esperança em ti, Cristo Jesus. Não quero mais colocar a minha vida, o meu comportamento, os meus prazeres, nas delícias deste mundo, que são muito sedutoras. A tua própria palavra nos ensina isso. O mundo é sedutor, mas também é enganador. Nos seduz para cairmos em pecado e vivermos afastados de ti, Cristo Jesus. Quantas pessoas, quantas vezes eu sou iludido pelo ter, pelo poder, pelo prazer da comida, do sexo, das pessoas. E fazendo isso, eu estou satisfazendo apenas a minha carne, os meus apetites humanos, carnais. E desfazendo daquilo que é espiritual, não cuidando do meu espírito. Quantas vezes eu me preocupo tanto com o meu corpo, em ser fitness, em preparar o meu corpo para a sociedade. A minha alma, Senhor, tão suja, tão distante de ti. Cristo Jesus, dá-me a graça de ter equilíbrio na vida, de cuidar do meu corpo, sim, que é templo do Espírito Santo, mas cuidar da alma. Não posso descuidar da minha alma, Cristo Jesus. Dá-me a graça de colocar a minha confiança, a minha esperança unicamente em ti. A sociedade está aí com as suas mazelas, com aqueles que cuidam ou não do pobre. Aqui, Cristo Jesus, de alguma forma eu quero fazer a minha parte também, mas não desprezar o teu amor em mim. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.